Bom dia, bom dia, galera, 4h25 da manhã, domingão, é isso tudo escuro, véi, já abri de acordar, tô esperando o Tani, vai passar aqui pra me buscar pra gente ir pra São Paulo, mano, tá mó vento noroeste, véi, cê é louco, acordei quase agora, 4h25 da manhã, véi, já já partiu São Paulo gravar conteúdo pra vocês. Esse é o brabo do Youtube, é da Baixada Santista, da Baixada Santista, se inscreva aí, deixa o seu like, esse é o canal K das Pipas, é o canal K das Pipas. Aí rapaziada, já tô aqui pro São Paulo, hoje é só relo de isolado, os caras tão jogando futebol ali, mano, olha o cenário de hoje, que top, olha isso. Irado, irado, top demais, mano. Olha lá, olha lá, olha lá, olha o Bruno lá embaixo. Fala. Beleza. Olha lá, olha o outro, já começa o vídeo pisando na bosta, de lei. É, 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 faz o que pisar a bosta? Já começa o vídeo assim, ó, vou cortar 300 hoje. Fala 300, raposa. Tá no pisar a bosta, é porque você ganha bastante dinheiro. Vamos dar uma olhada no local, ó, aí da onde a gente vai ficar empinando. Bom que o vento tá esticado. Ó a camisa dele, olha. A camisa de todo mundo. Vai, Leandro, é uma coisa aí. Os telefones aqui, quem não se conhece. O local legal, ó. A gente tá na parte de baixo. Mano, top o lugar aqui pra empinar, hein. Tá com friozinho, né? Quem? Aqui nós já não tem. Tempo que é pra não queimar os braços. Vai fazer... Mó solta, mó solta. Aqui, ó, pra empinar ali, ó. Becão bravo. Olha, eu vou te jogar aí dentro, pequenininho. Ó. Tô, tô. Ô, pra lá não tem mais nada, não. Ó a rua que a gente tá. Vai fumar muito ralo hoje, né? A rua de campo de rádio. Já tem um banheiro aqui. Vai fumar hoje, muito ralo? Vamos passar aqui no campo de rádio. Ai, lá, lá, aranha. Cuidado aí, ó, com o cocodilo. Vou te pegar aí. Cocodilo? É, o cocodilo lá, gente. Aí, ó. Galera no foot. Daqui a pouco é só pipa. Esperar. Vai ter a galera pra empinar hoje, hein? Dois times. E aí, Físter, não deixa a mão! Hoje pode entrar? Na baixada. Vai baixar, Thiago? Aham. Não, eu tenho aniversário do Bruno aqui. Vem daqui, ó. Vem daqui. Ei, 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 ei. Tem uma travessada do copo ali pro trás. Sai daí, doi. Pera aí, eu tô jogando também. Manda aqui o passe aí que o carretilha completou. Mandou de lado, jogou com o outro. E atacante foi atacando. Aí, tem uma carretilha aqui. O legal tá morrendo. Olha aí, legal. Cadê o Baruel? Já baixou. Tá morrendo, legal. Olha o Baruel. Lá na ponta, lá. Ó. Aparecendo lá, tá vendo? O vento já tá esticado, filho. Vai ter pipa pra caramba, mano. Vai ter pipa pra caramba daqui a pouco. É, dá hora pra tirar foto aqui, ó. Puxa, mais uma. Aí, ó. O latãozinho. Tá mesmo? A gente já tá procurando lugar estratégico pra Campinano. Olha o cenário, filho. Olha lá de fundo. Que top, mano. Festival de Jereco também aqui ia ser top, hein. Top. Bastidores, bastidores. Olha o tanto de coisa. Olha a linha também, ó. Ó, vamos, ativando. Tô com duas maneras na cabeça. Coisa pra caramba, filho. Ó, esse daqui é o que eu vou empinar, tá, gente? Tu vai. Vou amarrar tudo junto. Pera aí, ô, mãe espancada. Ô, tá levando o celular pra torrotear lá pra mim rapidão? Vamos ver aqui, espancada, mano. Ah, ouça. Bora, Lucas. Olha aí, ó. Maluco, ó, ó. A gente vai ter que atravessar o campo lá, filho. Lá do outro lado, lá embaixo. A gente achou um lugar ali, estratégico. Ó o outro lado. Aí, Sky cai, eu vou dar risada. Aí, fica quieto. Vai Sky aí agora. Ó o vento. Ó o vento. Ó, ó. Ih, caraca. Pô, você é ruim mesmo, hein? Aí, rapaziada, atravessar o campo. Calma aí, calma aí. E aí, como você tá? Vai atravessar o campo, pegar um lugar estratégico. Pode empinar. Que é esse, filho? Que é futebol de pipeiro, filho. Os caras que... Tá no meio dele, Cícero. É dos caras que... Que empinam a pipa, ó. Ali é duas equipes, se não me engano. Aí, ó, pipa que o Leda me deu. Aqui vamos. Mano, olha que lugar top pra empinar, rapaziada. Ali atrás da favela. Comunidade. Tô ofegante, ó. Tanto de coisa que tô levando. Vou passar por aqui mesmo. Caraca, ó o tanto de cara ali com pipa, filho. Agora que eu vi, ó, lá no começo, mano. Aí não, cara. Aí vai de baixo. Ah, é pra onde ele vai? Pequenininho? Aí, ó, lugarzinho aqui, top, ó. Atrás do campo. E é isso. Só nave. Bambu, bambu e cortante. Lembra o meu banheiro? Tá na xeipa, é? Aí, rapaziada. O Bruno tá na xeipa. Lugar estratégico. Vem, baixinho, puxa aqui. E aí, Cícero? Dá um no meio do Bruno pra me ver. Ai, que aqui é... Hoje a gente vai passar o dia aqui, ó. Pega aqui também, né? Já leva dois de uma vez. Segura aqui e já leva essa bolsa junto aqui, ó. Calma aí. Tô quase de mudança. Esse monte de coisa. Eita, caramba. Passei, passei. Esse aí passou. Esse daí passou. Esse daí passou. Tchau, aqui. Bora, filho. E aí, macio, né? Ô, Bruno, pega esse pacinho, ó. Aí, ó, lugarzinho que a gente pegou aqui, top, mano. Esse pacinho é, Bruno? Ó, nascepa tem que correr, Bruno, nascepa. Cadê? Dá as pipas e pode ficar aí. Pode ficar aí. Tá caindo o peito, ó. Uma papitinha na orelha. Deixa as pipas, pode ficar aí de boa. Só. Aí, aí. Trato de pipa. Vou pendurar as pipas, vamos fazer umas pontas. Já que a gente consegue? Com esse vento? Deixa eu deixar aqui. Aí, ó, tanto de pipa. Aí, ó, só rabioludo. Ih, ó, o vento. Bateu o vento, derrubou tudo. Não quero mais, não, brincadinha. Ah, tá bom, tia, mechão. Deixa aqui junto assim mesmo. Vai, tá bom. Vai espalhar tudo. Acho que não vai dar pra pegar tudo, não. Se espalhar até lá. Tá bom? Tenta colocar, tipo, aqui, enfileirado, tá ligado? Tá bom, olha. Vai aqui junto, aqui, misturado. No alto, vai pro alto e já era. Ó, pai. A gente soltou elas ali, tá vendo ali, ó? Tem que ter que ligar, hein, cara? Ó, o samba. Foi tudo mesmo. Por isso que me fez, a cara. Não dá nenhuma picada. Só pipa. Não dá, não dá dedo. Ai, meu dedo. Vai ser o primeiro. Bom, ui. Rapaziada, tá bom. Aí, Caio, tu vai querer a linha? Só pipão, rapaziada. Olha só, não, não. Vou tentar mostrar bem aqui pra vocês, pra fazer a... Aí, ó. Que top. Esses daqui. Olha que da hora. Nossa, vai tá subindo primeiro aqui, ó. Aí, ó. Vento esticado. O vento tá muito forte, mano. Top. Já foi. Aí, alguém trouxe o durex? Ixi, velho caralho. Trouxe o durex, mano. Visto aí. E é relo. Já deu uma picada na pipa já. Hum? Aí, filma aí, ó. Pipa do Marquinhos aí, ó. Da equipe nem vi. Presente. Esquece. Vai pro alto. Será que tem pipa? Ou será que é mentira? Olha a pressão desse. Aí, pai. Ele não vai quebrar, não. Ele vai estourar. Aí, eu mostrei. Eu podia virar ali no barulho, mano. Ele tava baixando ali. Tava tudo virando. Olha, a vareta tava quebrada. Aí, só era pra gravar. Aí, tem que tirar. Tava triste. Você é louco. Que top. Esses caras não paravam de gritar no carro. Como tá, meu parceiro? Legal? Eu vou lá. Valeu, rapaziada. Bruno me xingando que eu tinha ido embora. Bruno me mandou a visita pra nós. Bruno me xingando que eu falei que eu ia embora. Olha a pressão. A pressão, pô. Pipa dele é 45, viado. Olha a pressão. 45, vamos, vamos. Aí, desse tamanho, Bruno. Pipo. Vai virou, vai virou. Aí, ó. Raiz. Ai, Caio, se ligou com o preto, vai virar no pão, né? Vai, 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 vai. Raiz, ó. Bora? Olha que top a imagem, ó. Esse colher churro. Em algum lugar de São Paulo. Baixada. Direto pra São Paulo. Tá me passando no Nescau. Será o de Nescau, ó. A garrafinha ali, ó. Ha, ha, ha. Vem, então, hein. Vem, então, hein. Acho que agora vai. Calma aí. Ah, vai subir agora, hein, galera. Pode ir. Vai, ó, o vento. Vai, ó, o vento. Vai, ó, o vento. Subiu, rapaziada. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Eu vou esperar acabar o futebol ali da galera pra poder continuar a gravação pra vocês. Porque por enquanto tem poucas pipas, mano. Eu tenho que poupar bateria. Eu tenho que poupar bateria pra gravar pra vocês os relos. Aí, ó, tudo espalhado. Então, daqui a pouco eu volto com a gravação. Tamo junto. E é nóis. Aí, ó, top. Os bastidores aqui do evento, ó. Da hora, da hora, top. Deixem um like, se inscrevam aí no canal e participem dos sorteios. Rapaziada, tá osso, mano. Tá muito vento, velho. Ó os pipão ali, ó. Ninguém tá conseguindo controlar os pipão, velho. Tá muito vento. Começou o churrasco? Oxe, eu queria saber também. Cadê? Com fome. Estica a linha, meu boca B. É, rapaziada. Mano, ó. Os caras tão subindo, mas... Bicho, não dá pra controlar. Achei que ele ia puxar. Vai, viado. Vai. É um ventilador? Vai rodar mesmo. Tinha que ser mais junto. A biola. Calma aí, viado. Calma aí, piado. Ô, piado. Agora foi. Rapaziada, tá muito forte o vento. Tá muito forte. Ó, tá subindo uns pipões daqui, ó. Acabou o futebol, já a galera tá... Começando a empinar. Mas tá muito vento. Ó, maribondão. Pra amarrar ele na rabioga. Ó. Não vou soltar não. Vou segurar pra ele ficar bravo, ó. Ó lá. Vou segurar pra ele ficar bravo. Aí, se embolar, ele vai... Ele vai dar os pulos dele. Ficar doido. Ó lá. Tá passando corretante, ó. Ó. Zoeira. Não vai segurar não, rapaziada. Aí, subiu. Vou embora. Vento muito forte, fio. Olha aquilo ali. Isso é louco, mano. Galera, a parada é o seguinte. Eu vou tentar gravar uns relos pra vocês, mas não sei se eu vou conseguir, tá? Vou tentar pelo menos pegar uns 5 relos ou 4 relos pra finalizar o vídeo. E vai ter parte 1, parte 2 e talvez a parte 3, beleza? Vou pegar outra lente ali, outra câmera. Vou gravar pra vocês. E aí, fio? Esperar diminuir, tá vendo? Tá osso. Ó lá, subindo outra pequenininha ali. Galera se preparando, mas o vento tá osso. Tentar gravar algum relo pra vocês, mano. Rapaziada, se liga aqui, ó. Mano, tá muito vento. Menino que você vai pendurar isso daí, Tani. Quero ver se ele tem coragem. Ó lá, rapaziada, o Tani indo lá. Tá na tua rabiola lá, o pipão, ó. Isso é reluco, filho. Ninguém tá conseguindo controlar as pipas de tanta força. Ó, ó aqui, ó. Querendo virar, ó. Caraca, ninguém tá conseguindo controlar, rapaziada. A loucura que tá aqui, ó. Mano, cadê? Esse aqui que eu não tô vendo. Ó, esse aqui. Tá boa. O Tani falou que foi ele, mas... A outra lá. Essa foi na mão. O cara cortou aqui. Ah, esse pão tá da hora, levinho, mano. Se a gente tivesse mais suave... Se a gente tivesse mais suave, então eu vou subir lá, mano. Eu subi logo, porque eu tenho retorno. Olha aí, mano. Olha os meus, só de 70. Deixa eu botar um nesse modo, filho. Já é. Então, mano. 30,55, só restam de 70, 60, mano. E cada relo que eu tirei, eu fui um junto. Caralho, meu dá lá pra um vitalinho, ó. Ali já tá com seró, viu? Já diminuiu a força, não é? Já. Aproveita pra puxar. Graça. Rapaziada, seguinte. Essa laranja tá desgovernada. Tá quase batendo na linha do Tânia, ó. Do Tânia tá lá isolado. Olha lá, ó. Cortou. Cortou, Tânia. Tânia cortou, ó. Esse eu peguei. Esse eu peguei, Tânia. Cadê a do Tânia? Ó, o Tânia cortou essa aqui, ó. Olha lá, ó, fatiou e tudo. E a dele, mano? Deixa eu ver se eu acho pra vocês. Alô, ó. Vai bala na linha. Olha lá, rapaziada. Barulho. Tá sem porra. Tá parou. Ó, o Tânia fatiou. Ó, o Tânia, ó. Cê põe pica. Patiou, Tânia. Bora, marcha. Pode ir. Olha lá, Tânia. Mas o preto vai virar aqui, ó. O cara avisou aqui, ó. Vai abrindo pela esquerda. Bora, pode virar o preto. Olha o Tânia lá. Lá embaixo, velho. Olha o pontinho. Tá muito longe, rapaziada. É praticamente uns mil metros. Mil jardas, quase. Tá, ó. Aí tem outro lá em cima, Tânia. Se liga, ó. Ó, tem um bolo que tá ao lado aí, agora, aí, ó. Caraca, olha lá em cima, rapaziada. Se liga. Olha lá em cima, ó. Tá vendo, ó? Por isso que o preto não virou. Olha lá. Olha lá. Cadê o outro? Eu tô vendo esse aqui, mas tem mais um, ó. Na linha. Acho que quebrou a linha na mão dele, rapaziada. A do Tânia. Ah, não. Não é a do Tânia, não. Mano, vai passar na linha, velho. É lotado, ó. Bateou. Linha pra caramba. Longe, hein? Cortou, o Tânia, cortou. Ainda levou. Cadê a dele que eu não tô vendo? Olha lá, rapaziada, abrindo ali, ó. É que ele vem na mão de novo. Não baixa muito não, Tânia. Vai fazer que nem Jereca. Vai passar aqui e vai levantar. Aí tu vai estar sem vento. É abridão na caritinha, né? Ah, não, velho. E agora? Ah, ele estourou aqui, ó. Ele estourou aqui, ó. Tá correndo na linha dele, ó. Olha lá. Tá correndo na linha dele, ó. Olha a sua linha, ó. Quebrou a vareta do cara. Cadê a pipa ali, ó? A linha quebrou aqui, ó. A linha quebrou a vareta do cara, cai e tira. Entrou aqui, deu pra correr aqui. A sua linha quebrou aqui, ó. Ah, tá correndo pipa dele, a linha quebrou. Entrou aqui, ó, bonitão. Tu não cortou, né? Cortou, né? Cortou, né? Ixi, olha lá afundando, o lado do fundão. Estou molotado, mano. Olha lá, lotado, velho. Acabei de ligar e já tomou lotado. Olha o isolado buscando, ó. Olha lá. Olha lá. Eita. Pegou, não. Tá longe, mano. Olha o outro aqui, olha o outro aqui, ó. Olha, olha. Vai pegar, hein. Nossa, já foi. Olha. Ó, e tomou. Foi junto. Acho que a linha do cara quebrou, mano. Ele não tinha relado. Acho que esbarrou na linha, ele foi junto. Lotada. Quebrou a linha, foi lotada. Você é louco, filho. Olha lá, rapaziada. Relado do Brunão, lá, ó. Se liga. Nossa. Passou o avião, filho. Brunão foi que foi, olha lá. Ô, louco, mano. Foi embora. Você é louco. Rapaziada, a parada é o seguinte, mano. Caiu uma chuva do caramba aqui. Galera toda correu, ó. A gente teve que correr pra guardar as pipas, guardar a carretilha e tudo. Vou finalizar o vídeo pra vocês, mas antes vou filmar toda a galera que tá ali. Tá tendo tipo uma confraternização, que é o aniversário de um ano da equipe. Beleza? Só que eu vou ter que cortar o áudio original, porque tá tendo muita música ali, mano. Deixa eu ver se tá tudo fechado, tá. Então eu vou cortar o áudio original e vou colocar uma música de fundo, pra eu não ter problema com direitos autorais. Queria deixar aqui meu agradecimento a toda a galera aqui do evento. Brunão, toda a galera aí das equipes que estão presentes. Equipe que tá fazendo aniversário aí, parabéns. Evento top pra caramba, mano. Vou editar esse vídeo com capricho pra vocês, pra vocês estarem assistindo. Beleza? Tamo junto, um forte abraço pra geral. Vou lá agora lá na resenha gravar um pouco da galera e da... Da confraternização e vou finalizar o vídeo. Esse é o brabo do Youtube, é da Baixada Santista. Da Baixada Santista. Se inscreva aí, deixa o seu like. Esse é o canal K das Pipas. É o canal K das Pipas. Empina Pipa é tradição. Não é coisa de criminoso. Empina Pipa é tradição. Mas que diversão é uma terapia, muito bom de praticar. Mas infelizmente o sistema opressor com a pipa tá querendo acabar. Alegria para a molecada, de geração para geração. Mas a proibição vai ser pália e nunca vão parar com nossa tradição. Queremos um espaço adequado pra que essa arte seja praticada. Criminalização da pipa, isso aí vai ser mesmo que nada. Empina Pipa é tradição. Não é coisa de criminoso. Empina Pipa é tradição. Regularizar, essa é a saída. Mas o sistema não permite. É melhor ou menos soltar pipa do que se envolver na vida do crime. Sei que a linha pode trazer risco, mas depende de onde se vai brincar. A bebida alcoólica mata e pode ser vendida em qualquer lugar.